A portaria que dispõe sobre os valores da estimativa do salário-educação e os coeficientes de distribuição para o exercício 2014 foi publicado no Diário Oficial da União de hoje. O salário-educação tem como objetivo o financiamento de programas voltados para a educação básica. A distribuição dos recursos para estados e municípios tem como referência o total das matrículas da educação básica que consta no censo escolar de 2013. Veja no site da CNM os valores por estado.